Estão abertas as inscrições para novos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Veja também, o programa do Imposto de Renda vai poder ser baixado a partir da próxima segunda-feira, dia 2 de março. E ainda nesta edição. 84% dos profissionais do programa Mais Médicos se apresentaram nos municípios. E já começou a segunda chamada para médicos brasileiros participarem. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Estão abertas as inscrições para novos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O estudante do ensino superior tem até 30 de abril para se inscrever. O programa foi criado para financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em instituições particulares. Karen, de 25 anos, se desdobra para conciliar os estudos e o cuidado com os filhos de 2 e 3 anos. Ela está no terceiro semestre do curso de Letras, em uma universidade particular de Taguatinga, cidade a cerca de 25 quilômetros do centro de Brasília. Desempregada conta que só foi possível realizar o sonho de entrar na faculdade com financiamento estudantil, o FIES. Devido às circunstâncias do meu filho ser especial e eu ter que cuidar dele, eu ainda não posso trabalhar. Então, graças ao FIES, eu posso fazer a faculdade, fazer meu curso, me formar e futuramente entrar em um bom emprego e pagar. Posso realizar o meu sonho de ser professora. Karen está entre os mais de 730 mil estudantes que fizeram contrato com o FIES em 2014. Só nos últimos cinco anos, mais de 1 milhão e 900 mil alunos escolheram o financiamento estudantil para realizar o sonho de ter um diploma de curso superior. Nesse período, o investimento do governo federal ultrapassou os 28 bilhões de reais. Quem estiver interessado em seguir o mesmo caminho da estudante de Letras, já pode pedir o FIES. Podem recorrer ao financiamento estudantes matriculados em cursos superiores que tenham pelo menos nota 3 nas avaliações feitas pelo Ministério da Educação. O aluno precisa fazer um cadastro no sistema informatizado do FIES, o CIS-FIES. Em seguida, ele faz a inscrição informando os dados pessoais do curso e da instituição de ensino. A partir daí, o estudante tem 10 dias para validar as informações na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento, na própria instituição de ensino. Vencida esta fase, ele deve procurar o banco escolhido para formalizar a contratação do financiamento. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de abril. Para Karen, o diploma de ensino superior vai garantir um futuro melhor para ela e para os filhos. Vai me ajudar porque eu vou poder seguir uma carreira profissional, vou poder ir atrás dos meus objetivos, vou poder dar uma vida melhor para os meus filhos. Provavelmente pretendo fazer um pós, um curso de especialização e um mestrado. Estados e municípios receberam mais de R$ 1,5 bilhão para investirem em programas de educação básica. Os recursos são do Salário Educação de Janeiro, distribuídos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. São R$ 732 milhões para as redes estaduais e distrital e R$ 835 milhões para as municipais. O repasse a cada beneficiário pode ser conferido no portal eletrônico do FNDE. Estão abertas as inscrições para a 11ª Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas. O prazo vai até 31 de março. Podem participar alunos de escolas públicas municipais, estaduais e federais com matrícula do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e dos 3 anos do ensino médio. A Olimpíada de Matemática conta com duas fases de teste. A primeira prova, neste ano, será em 2 de junho e a segunda, em 12 de setembro. 6.500 alunos serão premiados, sendo 500 com medalhas de ouro, 1.500 de prata e 4.500 de bronze. Os medalhistas também vão ser convidados a participar do programa de Iniciação Científica Júnior em 2016. A OBMEP reconhece ainda o trabalho dos professores, das escolas e das secretarias de educação. Mais informações no site que aparece aí na sua tela. 84% dos profissionais selecionados na primeira chamada do Mais Médicos deste ano se apresentaram nos municípios para participar do programa. 835 vagas estão disponíveis para a próxima chamada. Dos 3.936 profissionais selecionados na primeira chamada do Mais Médicos, 3.304 se apresentaram nos municípios. Muito surpreendente o grau de adesão, de fato, de validação das vagas. Diferente de todos os outros processos de escolha que nós tivemos, que um número ínfimo de vagas era preenchida por médicos com diploma validado. E o que é mais interessante, neste caso, não apenas por médicos que optaram pelos 10% a mais na prova de residência, mas por médicos brasileiros, médicos com diploma validado, que também fizeram a opção por participar das regras estabelecidas no programa Mais Médicos. Na região norte, 60% das vagas foram preenchidas. No nordeste, 84%. No centro-oeste, 80%. Sudeste, 82%. E na região sul, 78%. 835 vagas não foram preenchidas nesta primeira chamada do Mais Médicos. Os candidatos inscritos no programa têm até as 8 da noite desta terça-feira para optar por um dos 498 municípios ou 12 distritos indígenas que ainda têm vagas em aberto. Todo o processo deve ser feito pela internet. Lançado em 2013, o Mais Médicos conta hoje com mais de 14 mil profissionais e cerca de 50 milhões de brasileiros atendidos. Com a etapa 2015 do programa, a meta é chegar a mais de 18 mil médicos e 63 milhões de pessoas beneficiadas. Os médicos já selecionados pelo programa começam a atuar no dia 2 de março. Vale lembrar que na chamada que está aberta, podem se inscrever apenas médicos brasileiros. Em caso de ainda existirem vagas, uma outra seleção está prevista para 17 e 18 de março. Em 10 de abril, será aberta a chamada para brasileiros formados no exterior. E em 5 de maio, para médicos estrangeiros. O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda começa no dia 2 de março e vai até 30 de abril. Este ano, cerca de 27 milhões e meio de pessoas devem prestar contas. Mas enquanto a Receita Federal não disponibiliza o programa, quem quiser adiantar o preenchimento dos dados, pode usar o sistema de rascunho, já disponível na internet. O programa para preenchimento do Imposto de Renda deste ano vai estar disponível na internet somente a partir das 8 horas da manhã da próxima segunda-feira, mesmo dia em que a Receita Federal começa a receber os dados dos contribuintes. O prazo para a entrega vai até 30 de abril. Mas enquanto a Receita não disponibiliza o aplicativo, quem quiser adiantar o preenchimento pode usar o sistema de rascunho lançado pela Receita Federal. O rascunho está disponível online na página da Receita Federal para tablets, smartphones e computadores. O prazo para fazer modificações no rascunho vai até o próximo domingo, dia 1º de março. Depois disso, não vai ser possível fazer mudanças no arquivo, apenas importá-lo para o programa gerador da declaração. O armazenamento do rascunho da declaração é absolutamente seguro. Ele está em computadores da Receita Federal com toda a segurança que a Receita Federal tem para os seus arquivos eletrônicos. Pelo programa gerador do Imposto de Renda, também é possível aproveitar dados pessoais de anos anteriores ou fazer opção pela declaração pré-preenchida disponibilizada pela Receita, mas para isso é preciso ter certificação digital. Para este ano, uma novidade é a declaração online, que pode ser feita no próprio site da Receita sem a necessidade de instalar programas. Outra novidade é que os contribuintes podem iniciar a declaração em um computador e posteriormente acessar as informações de outro equipamento, mas isso só pode ser feito a partir do momento em que a Receita começar a receber os dados. Na vida moderna, os contribuintes têm informações em vários locais e a Receita Federal atenta a isso, disponibilizou meios para que o contribuinte inicie a declaração por um dispositivo, faça o salvamento do arquivo em nuvem e preencha depois, recupera esse arquivo e finalize a declaração por um outro dispositivo. Isso é cada vez mais facilidade para o contribuinte. Uma outra novidade anunciada hoje é que a partir deste ano, profissionais liberais como dentistas, médicos, psicólogos e advogados vão ter que informar à Receita o CPF dos pacientes ou clientes e o valor recebido deles. A exigência é que todas essas informações estejam na declaração do Imposto de Renda de 2016. Com isso, a Receita quer permitir um cruzamento de dados mais preciso. Estão obrigados a declarar os contribuintes que tiveram, no ano passado, rendimentos superiores a R$ 26.816,55. Quem teve rendimentos isentos ou não tributáveis, como heranças ou doações, acima de R$ 40 mil em 2014, também deve prestar contas à Receita Federal. O Porto de Santos, em São Paulo, começou em 2015 com um crescimento na movimentação de cargas. Em janeiro, foram 7,5 milhões de toneladas movimentadas, quase 9% a mais do que o volume registrado no mesmo período do ano passado. As exportações somaram quase 5 milhões de toneladas, ficando 14,4% acima dos embarques efetuados em janeiro de 2014. Entre as cargas de exportação, destacaram o farelo de soja, o álcool, a gasolina e o óleo combustível. Já as importações totalizaram quase 2,6 milhões de toneladas, com destaque para a amônia, o enxofre e o sal. Desde 2010, 3,5 milhões de agricultores familiares que tiveram perda da produção por causa da seca ou do excesso de chuva foram atendidos pelo Garantia Safra. O programa foi criado para assegurar condições mínimas de sobrevivência aos produtores. Feijão, milho, arroz, mandioca e algodão são algumas das culturas atendidas pelo Garantia Safra. O programa ajuda agricultores familiares de municípios que perderam a produção devido a estiagem ou excesso de chuva e que possuam renda média mensal de até um salário mínimo e meio. Nos últimos dois anos, 1,5 milhão de agricultores que se encaixam nesse grupo foram atendidos pelo Garantia Safra, número maior do que o registrado no período 2012-2013, quando foram atendidos quase 980 mil agricultores. Desde que o programa foi criado, em 2010, mais de 3,5 milhões de agricultores foram beneficiados. As informações sobre como acessar o Garantia Safra estão disponíveis no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O maior desmatador da Amazônia de todos os tempos, Ezequiel Antônio Castanha, foi preso pelo Ibama no último sábado no Pará. A ação contou com a participação da Polícia Federal e da Força Nacional. A prisão de Castanha faz parte da Operação Castanheira, uma parceria entre Ibama, Ministério Público Federal, Receita Federal e Polícia Federal que desarticulou a maior quadrilha que operava na região e que respondia por 20% de todo o desmatamento da Amazônia. Miriam Belchior tomou posse hoje como a nova presidenta da Caixa Econômica Federal. Ela foi coordenadora do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, no último ano do governo Lula e ministra do Planejamento durante todo o primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff. Durante a posse, Miriam Belchior destacou o objetivo de manter a Caixa Econômica como uma das principais parceiras do governo federal para a implantação de políticas públicas. No discurso, a ex-ministra do Planejamento ressaltou o compromisso de construir outros 3 milhões de moradias populares pelo programa Minha Casa Minha Vida e disse que o banco deve estar em sintonia com a nossa fase do país trabalhando para gerar crescimento e reduzir as desigualdades sociais. A nova presidenta da instituição afirmou ainda que é preciso investir em outras carteiras de investimento como, por exemplo, em transporte público. A Caixa seguirá reafirmando a cada dia a compatibilidade entre sua atuação social e de mercado. Na liderança da Caixa nesse próximo período, perseguirei uma agenda de sustentação do patamar alcançado pela Caixa até aqui, aprimorando ainda mais o seu desempenho e, sobretudo, elevando a qualidade dos serviços prestados pela Caixa a seus milhões de clientes. Acredito também que a Caixa deve estar comprometida com a nova etapa de mudanças no país. Uma nova geração de políticas públicas que conjuga os investimentos necessários para o Brasil elevar sua competitividade, a inclusão social, o crescimento econômico e a redução das desigualdades sociais e regionais. Para tal, a Caixa deverá se desdobrar ainda mais na sua tarefa de parceira estratégica do Estado brasileiro. A partir de amanhã, as ligações locais e interurbanas feitas de telefone fixo para móvel vão ficar até 22% mais baratas. A redução faz parte do plano geral de metas de competição da Anatel. Vamos saber os detalhes com o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. São três tipos de reduções. Quando a chamada é de um telefone fixo para um telefone imóvel com o mesmo DDD, por exemplo, 61 de Brasília para Brasília, a redução média no valor da tarifa é de 22%. Quando a chamada é de um telefone fixo para um celular e os DDDs são diferentes, mas o primeiro número é igual, por exemplo, 61 para 62, Brasília para Goiânia, a redução média no valor da tarifa é de 14%. E quando os DDDs são totalmente diferentes, por exemplo, uma chamada do DDD 31 para 41, Belo Horizonte para Curitiba, a redução média no valor da tarifa é de 12%. Sobre o assunto e os motivos dessa redução, eu converso com o Carlos Baigorri, da Anatel. Boa noite, superintendente. A ideia é incentivar o aumento do número de telefones fixos, de linhas fixas no país, ou incentivar o aumento do uso dessa opção, ou seja, ligar um telefone fixo para um telefone imóvel com essas reduções nas tarifas. Boa noite, Paulo. Bom, a expectativa da Anatel com essa redução da tarifa das ligações de fixo para telefone imóvel é que haja um aumento do consumo dos usos do serviço da telefonia fixa. Não há uma expectativa grande quanto ao aumento do número de linhas em serviço, uma vez que esse número já vem se estabilizando, já está estável ao longo dos últimos anos. A expectativa, entretanto, é de que haja um aumento no consumo, uma vez que as ligações feitas do telefone fixo ficam mais atrativas para o consumidor. E quando vai valer mais a pena para a pessoa usar o seu telefone fixo para falar com o telefone imóvel? Bom, Paulo, em geral, as ligações para telefone celular por meio do telefone fixo valem mais a pena quando a rede celular a qual você está fazendo a ligação é diferente do consumidor. Por exemplo, quando um consumidor da rede claro quer fazer uma ligação para um consumidor de outra rede, como, por exemplo, a TIM, sempre vale mais a pena fazer a ligação por meio do telefone fixo. Entretanto, se é uma ligação de um telefone claro para um outro telefone claro, em geral, vale mais a pena fazer a ligação do telefone celular. Essas reduções da Anatel começaram em 2010 e vão até 2019. Então, as reduções da tarifa não vão ocorrer só nesse ano, vão se postergar nos próximos anos. Por que está acontecendo isso? Isso é alguma mudança na tecnologia ou é uma mudança regulatória da Anatel em relação a esse serviço? É principalmente uma mudança regulatória. O que foi percebido pela Anatel em 2010 é que o preço da tarifa de interconexão que era cobrado pelas operadoras de telefonia imóvel não estavam aderentes aos seus custos. A partir desse momento, a Anatel começou um processo em 2010, já prevendo a redução desses preços até 2019, de forma a dar previsibilidade para o mercado e também repassar esses ganhos de custos inteiramente para o consumidor. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Aline. Paulo La Sábia, muito obrigada pelas informações e pela entrevista ao vivo. A Advocacia Geral da União acionou hoje a Justiça em sete estados para solicitar a liberação de rodovias federais bloqueadas por protestos de caminhoneiros. Nas ações, a AGU pede autorização para o poder público adotar medidas para garantir a circulação nas pistas e também a fixação de multa de R$ 100 mil para cada hora que os manifestantes se recusarem a liberar o tráfego. Segundo a Advocacia Geral da União, os bloqueios ameaçam a segurança e provocam graves prejuízos econômicos ao país. Mesmo reconhecendo o direito à liberdade de expressão, os advogados públicos ponderam que não é justo que a utilização abusiva desses direitos resulte em prejuízos à população brasileira. A Biblioteca Nacional, que fica no Rio de Janeiro, é a maior biblioteca da América Latina e, segundo a Organização das Nações Unidas, é considerada a oitava em grau de importância no mundo. O acervo conta com cerca de 9 milhões de peças que preservam a cultura e também a memória. Galantina é a moda mineira, faisão, sorvete de frutas. As iguarias, escritas em francês, são do cardápio do Último Baile da Família Imperial no Rio de Janeiro, que faz parte da coleção de obras raras da Biblioteca Nacional do Brasil, sessão especial criada em meados do século XX por decreto presidencial. Nessa parte da Biblioteca Nacional estão guardados os tesouros do acervo. São obras diversas, alguns livros muito antigos e outros que são os últimos exemplares do mundo. A maior parte veio com a família real portuguesa para o Brasil em 1808. E não é pouca coisa, afinal, são publicações que englobam mais de 10 séculos de história. A estimativa é que as obras enfileiradas somem mais de 2 quilômetros de comprimento. O livro mais antigo do acervo é a Bíblia de Mongúcia, impressa em 1462 pelos ex-sócios de Gutenberg, o inventor do primeiro sistema de impressão. São 60 exemplares ao redor do mundo e dois deles estão aqui. Outra raridade é o livro sobre proporção no desenho, escrito por Luca Patioli, ilustrado por ninguém menos que Leonardo da Vinci, em 1509. Ana Virginia é a bibliotecária responsável pela sessão há mais de 30 anos e não para de se surpreender com o que encontra nas prateleiras. Eu puxei um livro na estante, verifiquei que ele tinha uma dobradura no interior e trouxe o livro para uma mesa. Quando eu abri, eu me deparei com uma planta de distribuição de africanizados no navio negreiro. A noção que eu tinha desde o período de escola é que os escravizados, os africanos capturados, vinham amontoados em navios e chegavam aqui doentes, enfraquecidos, né? E o que eu vi não foi isso. Quais obras você destacaria aqui como as pérolas do acervo de obras raras? Temos a primeira edição dos Lusíadas, né? Mas nós temos também a primeira edição de Macunaíma. Hoje o acervo de obras raras recebe pesquisadores de todo o mundo e também faz exposições sobre temas específicos. Mas é possível ver muitas publicações sem sair de casa. É que a Biblioteca Nacional está digitalizando todos os acervos e já conta com 11 milhões de páginas fotografadas e disponíveis na internet. A página da Biblioteca Nacional Digital recebe 500 mil acessos por mês. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.